Como é triste quando a gente ama alguém e sente que esse amor não é correspondido. Sabe, você é uma criatura maravilhosa e eu sei que você gosta muito de mim. Olha, não pense que eu sou ruim, eu não tenho culpa de não gostar de você. Olha, por favor, não diga pra mais ninguém que eu sou mau, incapaz de amar. Sabe, isso não é verdade. Eu tenho em mim um coração que ama demais. Apenas, ele é tão ruim quanto o seu e também se apaixonou por uma pessoa errada. Sabe, essa dor que você sente agora, esse vazio, essa vontade de chorar. Isso tudo eu também sinto. E sei o quanto é triste a gente viver chorando por causa de alguém. Eu também sei que é difícil renunciar um grande amor. Sabe, é que eu também levo comigo a tristeza de saber que ama alguém que nem sequer percebe que eu existo. Olha, você sabe, o mundo dá tantas voltas e tudo se transforma. Quem sabe, quem sabe um dia eu possa sentir por você o mesmo amor que você sente por mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu era menino que alegria Brincava de guerra pela rua Saltava e cantava sem cansar Depois foi crescendo Descobrindo seu olhar A rosa, o amor e uma casa E um gato fazendo companhia O romance termina E eu não sei porquê A janela é tão grande Sem você Um gato no azul Olhando as estrelas Não vou voltar pra casa sem você Ninguém percebeu Quanta tristeza Restou do grande amor que nos uniu Um gato no azul Eu sem você Sempre esperando O seu amor E não vai parar Do meu olhar O pronto triste Vou chorar por você Menina, menina Vida minha Perfume de sono Que eu sentia Minha alma está triste Tão vazia Tão vazia Tão vazia Eu sem você Eu sem você Sempre esperando O seu amor E não vai parar E não vai parar Do meu olhar O pronto triste Foi que restou Um gato no azul Eu sem você Sempre esperando O seu amor O seu amor E não vai parar No meu olhar O pronto triste Foi que restou LALALALALA LALALALA LALALALA O Céu se transformou E em mim um vento forte A tempestade desabou Olhei em volta e pensei e grita Mas o silêncio me fez calar Eu vi que estava só E outra noite escura e fria eu vi chegar Tentei levar a vida em sorriso só Ao mundo eu falei Minhas razões e os meus motivos E ninguém ouviu Olhei em volta e pensei e grita Mas o silêncio me fez calar Eu vi que estava só Tentei, tentei levar a vida em sorriso só Ao mundo eu falei Tentei, tentei levar a vida em sorriso só E poder dormir Eu quero voltar pra você E sentir, tentei, tentei levar a vida em sorriso só E sentir, tentei levar a vida em sorriso só Pois tudo lembra a vida em sorriso só E sentir, tentei levar a vida em sorriso só Procurei, tentei levar a vida em sorriso só Procurei meu peito esconder E calar A voz que quer gritar Por você Por você Por você Por você